Ah, que delícia, que delícia, hein? Demais. Águas de março, águas de março aqui no nosso especial, na segunda parte só do nosso especial Elis Regina que acabou de começar e tivemos o bêbado e a equilibrista lá no começo. Muito bem, ao vivo pelo Facebook mais uma vez aqui, boa tarde pra você que tá me assistindo, deixa eu mandar alô aqui pro pessoal, a Sueli, ô Sueli Pereira, grande beijo pra você, ela falou assim, como é bom ouvir Elis, música de qualidade é outro nível, Maria Maria, carinhoso, bêbado e equilibrista, é tudo de ótimo, amo, valeu Sueli, eu tô pirando aqui também, grande beijo pra você, viu? Muito obrigado pela audiência. Rose, minha amiga querida, a Rose, vou colocar seu áudio aqui, ela mandou uma mensagem super especial, fala aí. Meu querido, obrigado por esse presente, esse especial com a Elis, tô viajando aqui, meu amor. Olha que delícia, obrigada, Eric, você toca o nosso coração. Ah, imaginei o que agradeço, minha amiga, Rosemary, Heder, beijo, viu? Muito obrigado, tamo junto, que bom que você tá acompanhando e tá curtindo muito aí. Aqui na live também, deixa eu ver quem comentou, é... lá na primeira live que eu fiz, né? Angélica tá ligadona, beijo Angélica, muito obrigado, viu? Coloquei, colocou aqui programa top, o Alberto também tá ligado, a Nayara falou que adora Elis Regina, a Wanda, obrigado Wanda, beijo pra você. Muito bem, faltam nove agora pras cinco. Bom, alguns destaques e algumas curiosidades a respeito da nossa eterna Elis Regina, a pimentinha que encantou todo o Brasil e partiu num rabo de foguete, deixando um grande rastro de saudades. Elis Regina cantou muitos gêneros, viu? Da MPB, passando pela bossa nova, pelo samba, pelo rock e pelo jazz. Elis foi a primeira pessoa, Elis foi a primeira pessoa a inscrever a própria voz como se fosse um instrumento na ordem dos músicos do Brasil. Elis foi citada também na lista dos maiores artistas da música brasileira, ficando na décima quarta posição, sendo a mulher mais bem colocada. Em dois mil e dezesseis, foi lançado o filme Elis, tendo Andréia Horta como a famosa intérprete. Esse filme é divino e a Andréia, gente, ficou a Elis em vida ali, maravilhosa. Elis Regina foi reprovada por Tom Jobim em mil novecentos e sessenta e quatro, durante as audições para o disco Pobre Menina Rica, sob a alegação de que ela ainda era muito provinciana. Exatamente dez anos depois, gravaram juntos o disco Elis e Tom, histórico registro da MPB. Alguns compositores ficavam receosos de gravar suas próprias canções após Elis as ter interpretado, tão forte era a marca do seu registro. Os direitos trabalhistas dos músicos brasileiros eram preocupação permanente de Elis Regina. Em mil novecentos e setenta e oito, ela criou a Associação de Músicos e Intérpretes, assim, na tentativa de reparar músicos de injustiças da indústria musical. E no início de mil novecentos e oitenta e dois, pouco antes de sua morte, em dezenove de janeiro, Elis começava a preparar um novo disco. Anotações na agenda da cantora traziam lista do que podia ser o repertório de seu novo trabalho com músicas de Milton Nascimento e Tom Jobim. E ela tava toda empolgada, a última entrevista dela que tem aí a disposição no YouTube mostra ela com muitas perspectivas de futuro, pensando coisas, né? Em gravações, em novas parcerias, novas interpretações, mas enfim, né? Chegou o seu momento e nessa semana completamos então trinta e nove anos de sua morte. Agora sete minutos faltam pra cinco horas, vamos seguir, tem mais sucessos da Elis aqui pra gente curtir o nosso especial. Enquanto isso, você vai participando a vontade. Agora, uma parceria da Elis com Chico Buarque. Esse som é demais também. Noite dos Mascarados. Hoje os dois mascarados procuram os seus namorados perguntando assim